Olá, nosso tema de reflexão de vida de hoje é sobre a questão do suicídio. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 800 mil pessoas cometem suicídio todos os anos. Isso já se tornou uma questão de saúde pública. Quais são os fatores de riscos? Pessoas que já tentaram uma vez, geralmente tentam uma segunda vez. A doença mental também se tornou um fator de risco. Pessoas que foram diagnosticadas com problema de esquizofrenia, depressão, baixa estima, que é a desvalorização de si mesma. Quais são os sinais de alerta? Alguém que fala sobre o suicídio, quando alguém chega a idealizar o suicídio na sua cabeça, é porque ela já está num estado de desesperança total. Ela não acredita mais em ninguém, em que nada pode resolver o seu problema. No Brasil existe o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. Mas cada um de nós podemos exercer esse papel. emprestar o nosso ouvido para ouvir o outro sem julgar, sem fazer um julgamento prévio, seja lá em qualquer área que seja, religioso, político. emprestar o ouvido, emprestar o ouvido, emprestar o ombro para dar um abraço amigo, para ajudar a acabar com a dor do próximo, para ouvir a dor do próximo. E muitas vezes nós achamos que aquele alguém que está do nosso lado é uma pessoa tão forte. E às vezes ele não é tão forte assim. Cada um de nós precisamos desse apoio. Nós devemos ser um refúgio para aqueles que estão caminhando conosco. Não sabemos muitas vezes o que pensamos, o que passa na cabeça deles. Mas se formos alguém confiável, vamos descobrir e ajudar. Então, fique na paz.